E ae, eu sou o Bielo Baladares e só vem moleque, tá começando mais um vídeo nesse canal aqui que é sem filtro e sem noção pra todos vocês brasileiros, meus inscritos, meus amigos, meus queridos, se você não for inscrito já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo porque é vídeo nesse canal todo santo dia mano, e eu não quero que vocês percam nenhum vídeo porque agora é mano. Não tem falha mano, não tem erro, tá ligado? Não tem erro, eu sempre vou estar aqui com vocês, meus queridos, meus amigos, meus ruivinhos maravilhosos. Gente, é o seguinte galera, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouco rindo pra poder disfarçar a tensão que eu tô, entendeu? Eu tô um pouco tenso assim porque hoje a gente vai fazer um teste. Não sei se vocês lembram, mas eu já trouxe um vídeo aqui no canal pra vocês de Akinator, que é aquele gênio mano, que ele simplesmente consegue adivinhar tudo que a gente pensa mano. Simplesmente a gente pode pensar numa coisa, sei lá, eu penso no Felipe Neto, se eu pensar no Felipe Neto, eu vou lá respondendo as perguntas do Akinator, ele simplesmente chega na resposta que eu esperava mano, entendeu? Então tipo assim, vamos fazer um teste aqui só pra vocês verem como é que o Akinator funciona. Aqui eu até sento assim, olá, eu sou Akinator, pense em um personagem real ou fictício e eu vou tentar adivinhar quem é, ou seja mano, ele é muito inteligente, então tipo assim, cara, em qualquer coisa que você pensar, ele simplesmente adivinha. E sem não adivinhar mano, você pode simplesmente tentar ensinar pra ele, tá ligado? Mas, ele é um gênio muito inteligente né mano, então assim, você pode tentar desafiar ele, você pode estar ali tentando né, enfim. Se você já gostou da ideia, já deixa o like nesse vídeo, vamos tentar bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo, pelo amor de Deus, por favor. Porque mano, esse vídeo é um pouco tenso cara, eu ainda não sei como é que vai ser a coisa da coisa da coisa da coisa do Coisados aqui, mas a gente vai tentar. Um likezinho pelo aparelho, aparelho novo do Biel, tá sensacional, tá incrível. E já aproveita também, já me segue lá no meu Instagram, arroba Biel Valadares, no TikTok também arroba Biel Valadares, no Twitter, Biel Valadares, no Twitch, Biel Valadares. Qualquer coisa que você procurar, Biel Valadares, você vai me achar, entendeu? Então, já me procura lá que você vai achar em qualquer coisa que você quiser ver, querido, porque eu sempre estou trocando ideias com vocês que são inscritos aqui do canal, fechou? Então, vamos que vamos, vamos começar aqui, igual eu já falei, pô, eu já falei aqui do Felipe Neto, entendeu? A gente vai tentar achar o Felipe Neto, será que vai ser fácil, será que vai ser difícil? Então já deixa o seu comentário, entendeu? Porque isso é muito importante pra eu trazer cada vez mais vídeos pra vocês, fechou? Então, vamos que vamos, vamos clicar aqui em jogar. E olha só, a gente já tá me pensando aqui no, ó, o seu personagem é uma garota? Não, não é uma garota. O seu personagem tem um canal no YouTube? Hum, tá vendo? Olha só, o cara é inteligente, ele é inteligente, já jogou um verde assim, porque então, né, pô, é youtuber. Vamos lá. Seu personagem tem um canal de jogos? Mano, então, o que acontece? O Felipe Neto tem postado muita coisa de jogo, será que eu coloco que é de jogo ou não? Eu vou colocar aqui não, porque ele tá, tipo, hypado agora em Among Us, Minecraft, mas não quer dizer que o canal dele seja de jogo. Então, eu vou colocar aqui não. O seu personagem lançou um livro? Mano, sim. E já lançou o livro lá, né? Ele já lançou vários livros, vários livrões também. Ele lançou do Não Faz Sentido, livro do Felipe Neto, lançou livrão de Rolos Neto, enfim, sim, tá vendo? Olha isso, mano, na quinta pergunta, já perguntou se o meu personagem joga Minecraft, mano, sim, ele joga Minecraft. Mano, olha essa pergunta, o seu personagem gosta de coruja? Mano, é por isso que toda vez que eu entro no Akinator, eu morro de medo de jogar, porque ele simplesmente é literalmente um gênio, mano. Ele sabe de tudo, sim, gosta de coruja, porque ele gosta de Harry Potter. O seu personagem mora em Milão? Milão? Não, ele mora no Brasil, não mora em Milão. O seu personagem faz parte do canal Irmãos Neto? Mano, não é possível, velho. Eu falo, eu falo, eu falo. O Akinator é literalmente um gênio, ele sabe de tudo o que a gente pensa, mano. Sim, faz parte do canal Irmãos Neto, mano. Eu falei, eu falei, mano. Ele sabe, ele sabe, mano. Ele acha, você não tem que achar, você tem certeza, tá certo, tá certo. Então, tipo assim, já viram, né, gente? Ótimo, adivinhei certo mais uma vez. Felipe Neto, galera. Sim, ele adivinhou. Então, só aí vocês conseguem ver que ele sabe muita coisa. Vamos fazer mais um teste, entendeu? Agora vamos fazer um teste com um amigo meu. Vamos fazer... Deixa eu pensar, mano. Eu vou pensar aqui um amigo meu. Vamos pensar no Ináudinho, mano. Tipo assim, vamos pensar nele aqui. Vamos mentalizar. Ináudinho, Ináudinho, Ináudinho. Vamos responder as perguntas. Todas as perguntas que o Akinator perguntar. Olha a cara dele, mano. Olha a cara dele. Já tá tipo assim. Me desafia, eu vou acertar. Ah, eu vou acertar. Não vai acertar. Você, dessa vez, não vai acertar aqui, Neto. Porque ele é meu amigo. Não sei se você conhece meu amigo, se você não me conhece. Se você não me conhece, se você é meu amigo. Entendeu? Se você não vai conhecer, entendeu? Vamos lá. Vamos começar aqui. O seu personagem é mulher? Não, não é mulher. Entendeu? O seu personagem joga Minecraft? Não. O Ináudinho não joga Minecraft. Pelo menos não mais, né? E agora ele tá jogando só lá na live dele do Call of Dutyzinho, entendeu? Mas ele não joga Minecraft, não. O seu personagem tem um canal no YouTube? Tem, tem. Tem um canal no YouTube. Vai. Já fechou a cara pra mim, né? Por que você fechou a cara pra mim? O seu... Ah lá. Tá vendo? Ele tá pensando e já não sabe, ó. Já não tá sabendo mais. Não tá sabendo. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. Tá vendo? Aqui, Neto. Ha! Na sua cara. Entendeu? Na sua cara. O personagem lançou... Ô, meu Deus. Ô, meu... Ah lá. Já vai adivinhar. Eu não acredito que ele conhece o Enaldo. Será que ele conhece o Enaldo? Não é possível, mano. Não é possível. Lançou um livro? Sim. Já lançou um livro. Imita uma... Não. Tá vendo? Ele tá achando que é o Lucas Neto. Não é o Lucas Neto, Akinator. Não é o Lucas Neto, mano. Não. Ele não imita uma foca. O seu personagem faz parte de a lenda do Zap? Não é possível. Não é possível, mano. Olha a cara dele. Sim. O seu personagem é uma pessoa? Sim. O seu personagem é perseguido por um monstro? Sim. O seu personagem é uma aliança? Sim. Eu não acredito. Eu não tô acreditando nisso. O Akinator sabe quem que é o Enaldo, mano. Mano, eu tô de cara. Eu tô de cara porque simplesmente, cara, eu não esperava por essa, mano. O Akinator acertou mais uma vez. Eu tentei desafiar o Akinator e quebrei a cara, mano. Simplesmente eu achei que... Ah, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Caraca, velho. O cara é um gê... É, ele é um gênero, né? Anta, anta. É, mano. Mas enfim, gente. Acho que agora a gente já pode fazer o que a gente tava esperando, né? Mano, eu vi nesse vídeo aqui por que que acontece. Não sei se vocês têm acompanhado meu canal ultimamente, mas eu não tava em Belo Horizonte. Eu tava lá em Sertãozinho, na casa do Amor de Congelado, na família dele. E assim, mano, aconteceu uma parada muito louca. Apareceu um monstro lá. É por isso que eu vim pra Belo Horizonte, eu fiquei com medo, entendeu? Do que esse monstro é capaz de fazer. Não sei se vocês conhecem, mas o nome dele é Cartoon Cat. É um gato cartunizado. Não sei como. Mas ele saiu dos desenhos e tá na vida real. E, mano, a gente conseguiu ver ele, tá ligado? Eu gravei um vídeo, procurei no canal que tem um vídeo sobre ele, que a gente já achou ele aqui, entendeu? Ele fez uma coisa muito louca, enfim. Agora, eu quero saber se o Akinator conhece ele, entendeu? Não sei se conhece, mas é hoje que a gente vai descobrir, mano. Se o Akinator souber quem é ele, vai responder muitas dúvidas minhas e de vocês também, provavelmente. Porque muitas falam assim, ah, é só uma história pra vão e dormir, é só uma história pra criança ficar com medo, que não sei o quê. Mano, não. Acho que é real. Não é possível. Vamos colocar aqui pra jogar e vamos ver se o Akinator sabe. Eu vou responder nas perguntas dele, se ele descobrir. Eu não sei muita coisa dele, mas vamos lá. O seu personagem já lançou um livro? Não, nunca lançou um livro. O seu personagem é uma mulher? Não, não é uma mulher. O seu personagem tem um canal de jogos? Não. É um youtuber? Não, não é um youtuber. É brasileiro? Não, não é brasileiro. Tem cabelos? Não vou colocar cabelo, tem pelo, né? Porque é um gato. Tem dois olhos? Sim, tem dois olhos. O seu personagem tem a forma de um animal? Sim. O seu personagem é assustador? Sim, é assustador. Mano, o seu personagem é um gato? Mano, tem poder elástico? Poder elástico? Eu não sei. Provavelmente sim. Eu não sei quais são os poderes... Mano... Mano... O Akinator descobriu! Então existe! Existe de verdade o Cartoon Cat! Mano, eu não acredito. Gente, eu não acredito nisso, mano. Por essa eu não tava esperando de verdade. Eu não tava esperando, mano. Ele realmente existe, mano. Mano, eu não sei o que eu faço agora. Mano, eu preciso falar com o Venet, mano. Porque ele que viu junto comigo, mano. Eu preciso falar com ele. Gente, eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou falar com o Venet que isso aconteceu. Mano, ele realmente existe. Então, era ele. O tempo todo que tava ali. Mano, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Por favor, deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E, mano, o Cartoon Cat existe. Eu não sei como reagir, mano. Mas é isso. Tamo junto, viu? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. É vídeo novo no canal todo dia, tá? Todos os dias tem vídeo novo no canal. Independente, não importa. Se tiver Cartoon Cat, não importa se tiver Siren Head. Vai ter vídeo novo aqui no canal sim, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo no coração de vocês, tá? Eu amo vocês. Tamo junto. Esse canal sem filtro, sem noção pra vocês. Todos os dias no canal, tá bom? Ó, tchau, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.